É prioridade, não é tempo, é prioridade. Quais são as tuas prioridades? Qual é a prioridade que você tem na tua vida? Ponto, é isso. E aí as prioridades são determinadas pelo quê? Pelos teus valores. Se o teu valor, lá nos teus dez principais valores, não existe saúde e qualidade de vida, eu duvido que você vá para a academia. Não faz sentido. Não existe, entendeu? Se você tem como principal valor família, filhos, você jamais vai viajar para trabalhar no final de semana. Entenderam por quê? Porque o teu valor vai te impedir. O teu valor vai te impedir. Então, tudo é a historinha. Mas o que eu quero que você compreenda é que essa historinha está relacionada ao teu valor. Durante muito tempo, o meu principal valor era sucesso, dinheiro, dinheiro sim, porque eu tinha que colocar comida em cima da mesa. Além de colocar dinheiro em cima da mesa, eu queria prosperar, eu queria com que meus filhos estudassem em escola particular, eu queria sim ser rica, eu queria sim ter prosperidade. Era dinheiro, era sucesso, era reconhecimento. E por esses serem os meus valores principais, número um, dois, três, é que eu conseguia deixar os meus filhos com alguém cuidando deles enquanto eu pudesse trabalhar para prover eles. No ano seguinte, esse não era mais o principal valor da minha vida. Eu mudei os meus valores, eu fiz uma relação. Qual é o meu principal valor agora? Agora, família, e aí eu deixo de viajar o Brasil todo no auge da minha carreira como palestrante. Por quê? Porque para mim era mais importante estar em casa com os meus filhos. Perceberam que são as nossas escalas de valores? Então, se você está tentando emagrecer, mas no teu ranking dos dez primeiros valores não existe saúde, qualidade de vida, você não vai conseguir emagrecer. E você não vai entender por quê. Teoricamente, se você tem como valor dinheiro, sucesso, carreira, reconhecimento, isso precisa estar vibrando na tua escala dos cinco primeiros. E não significa que você não seja uma boa mãe, que você não seja uma boa esposa, que você não seja uma boa filha, mas a tua escala de valores nesse momento da tua vida é o teu negócio, é a tua carreira. Porque se lá o teu primeiro valor é família e filhos, mas você conscientemente está desejando sucesso e carreira, não fecha. Não significa que eles vão ficar de lado, mas você vai ter que alinhar isso, eles vão continuar nos teus valores, mas você vai alinhar para que a energia necessária para a tua carreira andar esteja congruente, senão você sente uma culpa que te diminui, que te destrói, que te sabota, mas você não sabe o que é que te puxa para trás. É o valor que está aqui. É o valor. Aí você fica, eu quero ir, mas tenho os meus filhos. Meu Deus, mas é a minha carreira. Então, quando você alinha isso, você alinha como valor, mas eles estão ali, eles continuam sendo importantes. É só um exemplo. Pode ser a questão de emagrecimento, pode ser a questão de alma gêmea, pode ser a questão de saúde. Se eu quero me curar, a saúde não é um valor, como eu vou me curar? Se saúde é valor, eu mudo os meus hábitos, eu mudo o meu comportamento, eu mudo as minhas atitudes. Mas se não estiver no ranking dos meus valores, não vai funcionar. Eu entendi por que eu conseguia confiar em alguém para deixar os meus filhos, porque os meus valores eram dar a volta na minha carreira, no dinheiro, na prosperidade, no sucesso, na carreira. E aí, no ano seguinte, eu mudei os meus valores e passo a ser como principal e mais importante família. Não era apenas os meus filhos e me tornei naquele ano uma irmã melhor, uma filha melhor, graças a Deus, que deu tempo de me tornar uma filha melhor. Uma irmã, uma filha, uma mãe, porque família passou a ser o mais importante e que se me ligassem hoje, Eliane, eu tenho uma palestra em tal lugar, o que você acha? Eu não ia, porque nesse momento eu consegui. Mas se eu continuo lá, eu não tenho essa consciência. Então, tornar possível também é alinhar os meus valores com a minha carreira. Não significa deixar algo de lado, nada fica de lado. Mas eu estou compreendendo como eu funciono. Eu me torno, na verdade, por mais que eu estivesse ausente, eu era uma mãe incrível. Eu era uma mãe melhor, uma mãe mais presente, mas eu tinha consciência que eu estava prosperando, eu estava focada no meu sucesso, na minha carreira. Era necessário viajar, era necessário estar longe de casa. Eu tinha consciência disso e quando eu mudei, eu precisei mudar a escala dos meus valores. Como, por exemplo, neste momento, a minha reprogramação mental deste ano é o pilar da saúde. Quando eu entrei em depressão suicida, eu engordei 20 quilos e não estava nem aí. Não estava nem aí. Eu só queria ganhar dinheiro. E eu pensava, quando eu der a volta, eu vou cuidar disso aí. Eu estava completamente focada. Então, como que eu vou? Então, o meu principal valor era sucesso, carreira, dinheiro. Então, esse pilar aqui, eu deixei ele de lado. nós podemos equilibrar ele. Eu estou dizendo que o meu foco era esse, era consciente. Eu não consigo ter os dois, mas eu posso equilibrar os dois. Eu posso, sim, fazer isso e ter isso aqui, mas eu tenho consciência que eu estou trabalhando com esse valor, com isso aqui. Então, esse ano, quando eu passo a trabalhar com esse pilar, eu preciso alinhar o meu valor para tornar possível isso acontecer na minha vida. E aí E aí E aí E aí